O ar quente e úmido vai predominar na região sudeste nesta segunda-feira. O sol brilha forte em grande parte da região e ocorrem pancadas de chuva isoladas entre a tarde e a noite. No Grande Rio, a chuva é esperada para o período da noite. Mas na terça-feira, há risco de temporais na região. A capital paulista, que registrou até agora, neste mês de outubro, chuva abaixo do normal, terá a última semana do mês com temporais. O Espírito Santo continua com muita nebulosidade e chuvas mal distribuídas e irregulares que não acumulam volumes significativos. E o norte da região permanece com tempo firme. A mínima prevista para São Paulo é de 18 graus e 16 em Belo Horizonte. A máxima prevista para Vitória é de 27 graus e 32 graus no Rio de Janeiro.